Boa tarde, boa tarde galera, tudo bom? Todo mundo está me ouvindo direito aí, tudo certinho? Tá, vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que é uma design sprint, né? E como eu posso ajudar vocês a facilitar a design sprint de vocês. Não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que tem pequenos passos que nós podemos seguir e que dá tranquilamente para qualquer pessoa, isso é sem exceção, qualquer pessoa pode rodar uma design sprint. Beleza? Bom, mas deixa eu começar me apresentando, né? Não sei se tem alguém aqui que já me conhece. Meu nome é Fernando Alves, sou carioca. Ninguém aqui tem raiva de ninguém do Rio não, né? Bom, se não, não é uma brincadeira. Tenho mais ou menos dez anos de experiência. Comecei no design gráfico, passei pela web e até onde eu cheguei agora, nesse mundinho de UX designer. Onde nós tentamos melhorar um pouquinho a vida das pessoas, né? Atualmente, eu sou UX designer na AES Digital. Isso aqui é um pedacinho do bando de loucos que existe dentro dessa empresa, mas que passo a passo nós tentamos mudar a vida das pessoas com inovação. Falando um pouquinho da AES, e vou falar mais um pouquinho dela mais para frente, atualmente nós trabalhamos com três segmentos bem fortes lá, que é o segmento automotivo, o de seguros e o de bancos, né? Esses são alguns dos nossos clientes, mas sem se aprofundar muito, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais da AES. Beleza. Mas o que é essa tal design sprint? Alguém aqui já tem noção, já leu alguma coisa, já leu aquele livro azul, que fala sobre design sprint? Alguém aqui só levanta a mão, se alguém tem noção. Tá, beleza. Então, não tem problema. Vamos passar passo a passo com vocês. Talvez alguns assuntos sejam repetitivos, porque você já deve ter visto algo por aí, mas é bom que a gente alinhe todo mundo, para que todo mundo saia daqui com possibilidade de aplicar design sprint. Tá, eu vou falar uma definição mais rasa, né? O que é uma design sprint? Design sprint é uma metodologia para desenvolver uma hipótese, prototipar uma ideia e testá-la rapidamente com o mínimo de investimento possível, em um ambiente tão real quanto possível, de forma colaborativa e com tempo restrito. Essa frase, ela não é minha. Ela é de um design sprinter chamado Richard Jesus. Ele tem certificado do Google e mais de 50 design sprints aplicados no Brasil. Bom, aonde surgiu a design sprint? Essa técnica foi criada pelo Jake Knepp. Ele era, ele trabalhava no Google, né? E ele ficava muito frustrado, que quando ele ficava, quando ele fazia as sessões de brainstorm, ele conseguia gerar boas ideias, só que essas ideias não iam para frente. Elas ficavam somente em ideias. Então, ele começou a desenvolver essa metodologia, para que efetivamente, ele conseguisse ter uma ideia, e testar essa ideia, para ver se ela realmente é válida ou não. Tá. Quais são os benefícios de uma design sprint? Nós conseguimos esboçar ideias de forma colaborativa. Vocês vão ver um pouco mais para frente, que, numa design sprint, nós temos pessoas de diversas áreas. E, mais uma vez, não são só designers. Nós temos desenvolvedores, nós temos diretores executivos, nós temos uma equipe multidisciplinar, literalmente. Inova gastando menos tempo e dinheiro. Isso aqui, para quem tem dificuldade de tentar aplicar uma design sprint na sua empresa, para quem tem vontade, isso aqui é um dos melhores argumentos para vocês falarem com o chefe de vocês. Vai gastar menos dinheiro, e a gente vai conseguir testar essa solução, e validar se ela realmente é válida, que ela vai trazer sucesso para a gente ou não. Bom, foca no que é mais importante. Porque as empresas, as startups, em geral, nós temos diversos problemas. Então, numa design sprint, nós selecionamos um único problema, tentamos atacá-lo e resolver da melhor maneira possível. É eficiente. Vocês vão ver que, com um passo a passo, vocês vão ver que, com toda certeza, essa sprint ou ela vai falhar, ou ela vai ter sucesso. A falha, nesse momento, também é uma coisa muito boa, porque economiza muito mais dinheiro e tempo. Bom, são de dois a cinco dias para validar essa ideia. Esse pedaço de tempo é meio controverso, porque eu já tive contato com pessoas que conseguiram rodar uma design sprint em um dia. Conseguiram rodar uma design sprint em um dia. Eu realmente gostaria de ter tido mais oportunidade de ver realmente rodando uma design sprint em um dia. O que é muito complicado. Vocês vão ver que são passos que fica difícil você rodar isso em dois dias, quanto mais em um. Bom, nós temos a oportunidade, numa design sprint, de fazer testes efetivos com usuários. E aí, nesse momento, nós não precisamos criar aquele protótipo no celular como se fosse uma aplicação real. Com um protótipo simples, navegável, a gente já consegue validar essas ideias. Fala e sucesso são pontos positivos, como eu mencionei com você anteriormente. Se eu for começar a falar quais são os pontos positivos de uma design sprint aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando sobre isso. Tá. Quando usar e quando não usar uma design sprint. Isso é bem importante. Tá. Quando usar? Quando eu preciso mapear e entender uma situação. Isso é bem simples. Quando eu preciso criar ou refinar alguma ideia ou conceito. Se eu não tenho certeza se aquilo vai ser real, se vai se concretizar, se é uma coisa boa para o meu usuário ou para a minha empresa, eu preciso testá-la de alguma forma. E aí, nós podemos gerar, dentro de uma design sprint, outras ideias. Gerando, efetivamente, oportunidade de negócio para a nossa empresa. Esse também aqui é um outro ponto bom para levar para os seus superiores. gerando oportunidade de negócios. Numa única design sprint, a sua empresa pode ter features novas numa aplicação, numa parte, numa etapa de serviço, ou até numa área web que ninguém nunca tinha imaginado dentro da empresa. Quando não usar uma design sprint. Quando já é definido o problema. Eu já tenho um problema, já tenho uma solução. Se eu já tenho uma ponta e outra, eu não preciso rodar uma design sprint. Vai ser tempo jogado fora. Se o escopo for muito amplo, se a gente tem uma aplicação que tenta abraçar o mundo, a design sprint, ela não vai funcionar. Desculpa. A design sprint, ela não vai funcionar. Porque a gente precisa atacar um único problema por vez. Beleza. Se a gente pegar esse escopo e dividir em partes, é ok a gente utilizar uma design sprint. Mas tentar abraçar o mundo com uma única design sprint, não vai dar certo. E quando não há conhecimento suficiente sobre o assunto. Se as pessoas que estão envolvidas em uma design sprint não têm conhecimento, não faz sentido eu tentar iniciar uma coisa que eu não tenho conhecimento nenhum. Vale mais a gente perder um tempinho, perder não, ganhar um tempo, estudando sobre o assunto, conhecendo mais a fundo o negócio, para a partir daí a gente rodar uma design sprint. Beleza. Então, basicamente, nós temos o cenário antigo de algumas empresas. As empresas idealizavam uma situação, construíam, lançavam e aprendiam. Eu costumo dizer que, em alguns casos, as empresas não aprendiam. Elas apanhavam. Porque, a partir do momento que você lança, sem validar uma ideia, sua nota na loja já foi de ralo, algumas funcionalidades podem não ser aquilo que os usuários esperam ou precisam. Então, tem uma série de fatores que podem fazer com que as empresas não alcancem sucesso. Exceções acontecem? Acontecem, tá? Mas, no cenário de hoje, quando a gente propõe uma design sprint, a gente primeiro idealiza e depois a gente aprende. E isso sem ter um esforço tão grande assim. Então, esse ciclo aqui é muito importante para depois a gente construir, lançar e aprender mais ainda com os feedbacks dos usuários. Tá. Mas, efetivamente, o que é uma design sprint? A design sprint é uma metodologia de cinco etapas. Em nenhum momento aqui eu estou falando que são de cinco dias. Não agora. Mas, é uma metodologia de cinco etapas. Onde nós entendemos um problema, desenhamos uma solução para esse problema, decidimos que desenho, que solução nós vamos levar para frente para poder testar, prototipamos essa solução, e testamos efetivamente com o usuário lá na parte final. Ok? Bom, eu gosto de utilizar esse gráfico aqui que fica uma forma mais lúdica para poder passar para quem vocês vão explicar como rodar uma design sprint, né? Primeiro, nessas pontas soltas aqui, nós temos diversos problemas, diversas ideias, coisas que estão surgindo na nossa cabeça. Até que nós chegamos nessa primeira etapa aqui. é a etapa que nós temos um, digamos, uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Onde nós estamos entendendo, desenhando e decidindo o que fazer. Então, nós não seguimos um processo linear. É literalmente uma bagunça, onde nós vamos até um outro ponto, esse ponto não deu certo, nós voltamos no início, e assim vai. Essa etapa um pouco mais sinuosa é quando a gente já consegue ter uma definição do que proceder, né? Do que prototipar. E nós temos caminhos. Nós começamos a trilhar caminhos. E a última etapa são os feedbacks dos usuários. É quando efetivamente a gente tem retorno desses usuários para ver se a nossa ideia está válida ou não. Beleza. Mas, eu acho que agora é hora de tentar ajudar vocês a facilitar o que é na Design Sprint. Já mostrei um pouquinho do conceito para vocês, e agora vou meio que mostrar um passo a passo de como vocês podem facilitar a Design Sprint na empresa de vocês. Beleza. Tá. Uma Design Sprint, para ela ser bem sucedida, não é somente aplicar uma Design Sprint. a gente pode dividir ela em três partes. A primeira etapa é planejar uma Design Sprint. A segunda etapa é efetivamente aplicar. E a última etapa é documentar. A etapa de planejar, eu costumo fazer de uma a duas semanas antes da Design Sprint acontecer. Tá. O que a gente precisa planejar numa Design Sprint? Ter alinhado os objetivos daquela Sprint? Ou seja, por mais que a demanda chega do comercial para a gente, e a gente já tem uma validação, no nosso caso, da IES, da nossa líder de design, a gente já tem uma validação que aquela empresa realmente precisa de uma Design Sprint, você que vai facilitar essa Design Sprint precisa ter o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento com o líder do projeto, com o cliente. Então, reuniões de alinhamento para saber se realmente qual é o objetivo do cliente, ela é essencial. A segunda etapa, a segunda parte do planejamento é ter uma lista de participantes. Quantas pessoas vão participar dessa Design Sprint? Elas vão dizer se eu vou precisar de um facilitador, de dois facilitadores, se eu vou precisar de três pessoas para poder ajudar a facilitar essa Design Sprint. Essa lista de participantes, a gente precisa ter qual é a função dessa pessoa, se a pessoa tem alguma restrição alimentar, vocês vão saber um pouquinho mais para frente por que, perguntar se ela tem restrição alimentar ou não. Se for possível, saia da base do cliente. Tentem fazer a locação de uma sala em um co-working ou qualquer outro local. Porque quando você está dentro de uma Design Sprint, eu preciso dar de 100% da sua atenção. E se você está dentro da empresa, é muito fácil acessar essa pessoa que está lá dentro. Então, isso é muito importante. Se possível, saia do cliente. A gente já teve situações de aplicar Design Sprint que a gente estava dentro da casa do cliente e teve alguns momentos que chegava a ser chato, que as pessoas entrando e saindo e isso desconcentra. Tentar definir o rango, não sei se é um termo aqui de Brasília, para lanche, comida, comes e bebes. É muito importante que vocês tenham dentro do orçamento de uma Design Sprint um pedacinho reservado para o lanche da manhã e para o lanche da tarde. Principalmente para o lanche da tarde, porque depois do almoço as pessoas voltam pesadas, com sono, então o processo pode ficar um pouco moroso. Então, se você tem aquele break com chocolate ou café, dá um up bem legal no seu Design Sprint. preparar a agenda da Sprint. Isso é uma coisa que eu faço, eu sou muito metódico, então eu costumo botar passo a passo, minuto a minuto, que eu vou fazer uma Design Sprint, inclusive para as áreas de erro, caso aconteça alguma coisa de errado, eu tenho uns minutinhos de folga para que eu consiga pensar ou reprogramar a Sprint. E preparar a sua apresentação, junto com a parte lá de preparar a sua agenda. Oi? É uma corrida. Tá. Para começar a Sprint, o que nós precisamos fazer? No dia, de um a dois facilitadores, isso vai depender da quantidade de pessoas com que vai estar com você, né? O ideal é que seja dois, você facilitando e uma pessoa te ajudando a documentar alguma coisa. Um tomador de decisão, isso é muito importante. As decisões mais pesadas, aquelas que são mais complicadas, não vão ser os participantes da Design Sprint que vão fazer. E sim, uma pessoa responsável e que entende bem do negócio. Ela pode seguir a decisão dos demais? Pode. Mas como ela está mais alinhada com o negócio, com o objetivo, ela pode discordar das pessoas e falar não, para o objetivo da minha Sprint é melhor a gente atacar isso aqui. Uma sala reservada, já comentei um pouco mais atrás, disponibilidade total das pessoas para os dias da Sprint. a gente está aplicando um modelo um pouquinho diferente da Design Sprint, não é aquela com cinco dias corridos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais o que seria essa disponibilidade. Canetas com pontas grossas, isso também é muito importante. Não pode ser caneta com ponta fina, caneta bic e tudo mais. A gente precisa que seja canetinha com ponta grossa. Na metade do primeiro dia vocês vão entender o que é caneta com ponta grossa. Flipchart, não precisa ser no cavalete, pode ser solto, você pode ter aquelas folhas soltas de flipchart para você poder pregar na parede e fita crepe. Uma coisa que é muito importante, post-it. Isso aqui, sem medir em garinha para poder utilizar post-it, porque a gente vai utilizar bastante. Beleza, então vamos lá, vamos começar a aplicar a nossa Design Sprint. Chegou o dia. A primeira etapa, que é aquilo que eu conversei com vocês lá no início, é entender. Nós precisamos ter a certeza que todo mundo está alinhado com tudo que acontece ao redor da empresa. Se nós tivermos pessoas de áreas diferentes, pode acontecer que aconteçam coisas no atendimento que o pessoal do administrativo não faça a mínima ideia que aconteça. Então, ter pessoas multidisciplinares no mesmo cenário faz com que todo mundo fique alinhado com a mesma ideia. Bom, eu vou utilizar normalmente esse gráfico para vocês. É com vocês. lá no início eu disse que a gente faz uma maneira um pouco diferente de como aplica a Design Sprint, não somente em cinco dias. A gente pede para que as pessoas estejam disponíveis para estar com a gente nessas três primeiras etapas. Definir, desenhar e decidir. Essas três primeiras etapas são cruciais. As outras duas etapas, a gente pode ter um representante do cliente junto com a gente, mas não faz muito sentido porque a gente está bloqueando a agenda daquela pessoa e hoje em dia é muito difícil você manter um grupo de pessoas dentro de uma sala durante cinco dias. São cinco dias dessas pessoas que ela não está trabalhando efetivamente na função dela e ela está tentando fazer uma outra função. Beleza. Para começar uma Design Sprint a gente pede para o tomador de decisões ou para o gerente de projetos da empresa para quem a gente está aplicando a Design Sprint fazer uma pequena apresentação sobre nós e o que nós vamos fazer ali. Uma segunda etapa é faça você a sua apresentação. Mais ou menos como eu fiz aqui. Na verdade é a mesma apresentação. Inclusive eu utilizo a mesma piada do Carioca. Então já é um passo para vocês terem cuidado e seguir aí também. Peça para os participantes se apresentarem. E aí é apresentação simples. Com base que vocês tenham já o nome de cada participante é bom que você saiba o nome de cada um e a função de cada um. Mas aí você tem agora o registro já do rosto da pessoa. Bom, e aí você começa a explicar as regras do jogo. Varia de Design Sprint para Design Sprint mas o básico de uma regra é sem computador e sem celular. Como eu formei um tempinho atrás eu preciso de 100% do foco dessas pessoas. Então, com o celular é muito fácil do chefe te achar pelo notebook é muito fácil você sair e responder alguma pergunta no Slack responder algum e-mail. Então, nesse primeiro dia nessa primeira etapa eu preciso que as pessoas fiquem sem celular e sem computador. Vai ter momento para as pessoas poderem pegar o celular responder e-mail e tudo mais. Mas nos momentos específicos nós precisamos que fique sem. Seja franco com todo mundo comece apresentando a agenda do dia isso aqui é a primeira etapa de uma Design Sprint parece muita coisa e realmente é para mim é o dia mais cansativo é o dia que as pessoas começam a ter uma ideia dos problemas que a empresa está passando então a gente começa com um quebra-gelo durante a apresentação eu não vou dizer o momento específico que vocês tem que fazer um break vocês tem que fazer um almoço isso aí vai de acordo com a agenda de cada um. Mas tem quebra-gelo break objetivo Sprint Questions Proto Personas enfim quem quiser tirar foto fica à vontade. Tá a primeira etapa eu costumo nas minhas apresentações ser um pouquinho mais engraçadinho não sei se der para perceber muito mas o quebra-gelo é um momento muito importante onde vocês vão saber se vocês realmente vão poder ser engraçadinhos na apresentação de vocês ou se vocês vão ter que pegar uma pegada mais formal mais séria mas sempre tentando ser amigável com todas as pessoas da Design Sprint bom aqui tem dois modelos tá duas verdades uma mentira que é bem legal quando pessoas não se conhecem você conhece um pouquinho mais daquela pessoa né mais uma vez a gente começa a nivelar o nível de conhecimento com todos começando pela personalidade de cada uma ou isso me leva a onde a pessoa tem que começar a escrever uma história escreve um objeto no papel imagina uma história e passa esse papel para a pessoa do lado a pessoa do lado tem que continuar essa história com o objeto que ela escreveu no papel bom isso aí é bem rapidinho dez minutinhos a gente consegue fazer esse quebra-gelo tá agora é o momento de alinhar os objetivos e as sprint questions o que nós vamos precisar responder para que o nosso sprint tenha um sucesso feito aquelas reuniões de alinhamento lá no início tentem alinhar com todo mundo que está presente dentro de uma design sprint se realmente o objetivo é aqueles que eles também acham que a empresa tem de problema então a gente deixa todo mundo alinhado se a empresa realmente tem aquele problema é normal que as pessoas também achem isso caso aconteça alguma divergência desse problema nós vamos fazer um levantamento das informações e vamos perguntar ao tomador de decisões se realmente esse é o problema que precisamos atacar ou se o problema que as pessoas que estão dentro da design sprint estão relatando feito isso nós fazemos uma dinâmica que é o viajante do tempo nós perguntamos para as pessoas o que faria com que a sua aplicação o seu serviço a sua página web tivesse sucesso daqui a seis meses daqui a um ano elas vão falar um monte de coisas a nossa função como facilitador é tentar condensar isso numa única resposta e tentar transformar ela numa pergunta nesse caso específico como um exemplo hipotético as pessoas sempre falam a gente precisa facilitar o dia a dia dos nossos usuários eles não tem acesso a determinadas áreas e a gente pega essas informações e transforma numa pergunta como facilitar o dia a dia do usuário a mesma coisa a gente precisa fazer com o lado negativo o que faria com que a nossa aplicação serviço ou página web tivesse não tivesse sucesso daqui a seis meses e daqui a um ano vai ser a mesma coisa eles vão trazer um monte de informações nesse exemplo aqui específico eles me informaram que não teriam sucesso se a gente não informasse os usuários das coisas que eles precisam fazer numa design sprint transformando isso numa pergunta como levar mais informações aos usuários beleza após essa etapa esse momento aqui de das sprint questions e objetivos o ideal é que vocês peguem uma folha branca escrevam esses objetivos e colhem na parede a todo momento os usuários vão precisar ver se os objetivos que a gente vai fazer nos próximos dias estão atendendo a isso aqui essa etapa é uma etapa que pode ser pulada de acordo com o nível e com os dias que vocês tem disponível para poder fazer uma design sprint que é criar a protopersona agora não sei quem teve na palestra aqui há pouco tempo no workshop de UX nós fizemos algo parecido então é coisa bem simples divida as pessoas de cinco a seis no grupo e peça para eles criarem quem são quem é aquele usuário que vocês querem atender pode ser mais de um então é bem simples nós temos um nome temos dores e necessidades demografia e complementos e a parte de potenciais soluções para aqueles problemas que estão sendo relatados lá no início depois dessa etapa nós temos a a criação da mapa do mapa do jornal do usuário aqui nós temos dois exemplos onde nós temos três nós temos três usuários em cima e os caminhos que esses usuários vão percorrer algumas vezes vão até se entrelaçar e aqui nós temos um caminho um único usuário com vários caminhos essa etapa nós podemos tanto fazer esse mapa da jornal do usuário como um mapa de empatia são dois tipos de mapas diferentes mas os dois funcionam eu já fiz os dois e não vi diferença nenhuma mas esse preferencialmente é o que eu mais gosto de usar bom, depois disso aqui beleza depois dessa etapa nós temos isso aqui geralmente já na parte da tarde nós temos a conversa com os especialistas e o método How Might We ou como poderíamos na metodologia original esses métodos essas duas etapas são feitas separadas eu particularmente gosto de fazê-las juntas eu gosto que trazer os especialistas para dentro da sala se eles já não estiverem na sala e eu começo a fazer o papel de repórter só que esse papel eu não faço sozinho eu divido com as outras pessoas da sprint então eu inicio como eu já tenho uma lista de pessoas que já estão que já estão presentes na design sprint eu começo a fazer perguntas pontuais por que a sua empresa não faz tal coisa por que isso não funciona para os usuários e assim vai e o papel de quem está ao redor é pegar as respostas que esses especialistas vão ter e transformá-las em perguntas aqui é um exemplo uma pessoa falou para mim os usuários tem problema porque as consultas deles não aparecem na agenda dele isso já gera um insight como linkar a agenda do usuário numa aplicação e assim vai como melhorar o acesso dos usuários às lojas físicas através por meio do aplicativo como avisar que a senha do usuário chegou através do aplicativo esses são problemas que são levantados e que as pessoas também começam a perguntar e levantar esses insights no final dessa etapa a gente vai ter uma parede resteada de post-its e realmente são muitos insights gerados nesse momento e aí após esse momento a gente tem que fazer o Affinity Map que é juntar as ideias que são similares que tem assuntos relacionados ou colar um post-it no outro que tem a mesma pergunta acontece demais de ter o mesmo post-it com a mesma pergunta apenas com palavras diferentes bom feito essa etapa aqui chegou a primeira etapa bem importante do dia que é a etapa da votação onde cada usuário vai receber de 3 a 5 votos cada pessoa cada participante da design sprint vai receber de 3 a 5 votos e votar naquele post-it que ele acha mais importante para poder atacar aqueles problemas que nós relatamos lá no início o tomador de decisões vai fazer a análise desses votos e vai ver se o que as pessoas estão votando está alinhado com os problemas do negócio ele pode simplesmente discordar e votar numa outra opção que não tem nada a ver ou que ninguém tenha votado isso aí é o papel dele tá inclusive já aconteceu comigo de um tomador de decisões ele votar numa coisa completamente diferente que ninguém tinha nem olhado mas ele é o responsável por guiar e por dizer o que vai ser feito ou não nesse caso aqui o tomador de decisões votou na opção que todo mundo tinha votado em maior quantidade tá no final do dia depois que nós fizermos o Affinity Map vocês vão ter vocês vão ver claramente que o objetivo que as pessoas votaram vai ser uma dessas duas perguntas aqui que aqueles objetivos que elas votaram vai ser a resposta de uma dessas duas perguntas e cabe a nós facilitadores ver se realmente aquilo que eles selecionaram lá vai responder essa pergunta e vai fazer com que o objetivo lá dos clientes seja alcançado isso vai ser claro no final do dia bom depois dessa etapa nós vamos ter um bocado de postiste agrupado e isso aqui é uma etapa bem legal onde nós geramos oportunidade de negócio para os nossos clientes não necessariamente a gente vai atacar isso aqui dentro da design de print mas nós vamos priorizar o que vai ter mais impacto dentro da nossa aplicação e o que vai ter menos impacto mais uma vez papelzão na parede faz uma linha sinal de mais sinal de menos e a gente começa a empilhar esses insights que os participantes da design de print tiveram isso aqui é bem legal para que quando o budget seja curto ou que o usuário não queira mais investir isso aqui é nosso papel também como gerador de negócio mostrar nós temos tudo isso aqui que a gente pode gerar de oportunidade para a empresa de vocês e aí entra as questões comerciais aí é um outro universo beleza terminou isso aí está acabando a primeira etapa nós precisamos passar um dever de casa para os usuários que é para eles procurarem aplicações que tenham elementos que eles achem interessantes dentro do universo que eles estão trabalhando pode ser aplicativo página web enfim são coisas que eles precisam procurar é literalmente dever de casa para que eles continuem conectados com a design de print e aí nós passamos um alinhamento geral de tudo que foi feito desde o início da primeira etapa até o final e aí acabou o dia para a gente mas não para a gente facilitador acabou o dia para os participantes esse aqui é o momento onde nós vamos pegar aquela persona que foi desenhada lá no início transformar ela numa coisa mais tangível com uma imagem com um gráfico mais diagramado pegar a jornada do usuário que foi desenhada lá no início transformar ela numa jornada maior e correr atrás de impressão para no dia seguinte isso já está tudo pronto para a gente começar a próxima etapa da design sprint beleza segunda etapa desenhar para mim que tem o background da parte gráfica é a melhor parte mas como eu só estou ali como facilitador eu só fico acompanhando as ideias começamos novamente com uma agenda do dia parece um pouquinho menor mas ela é um pouquinho mais extensa fazemos uma parte de lembrete para lembrar de tudo o que aconteceu no dia anterior fazemos a análise das tarefas de casa de break análise competitiva e assim vai tá relevar é preciso e a apresentação do dever de casa como eu informei para vocês nós vamos passar fazer um apanhado de tudo o que aconteceu e fazer a apresentação no dever de casa isso aí é dois, três minutos para cada pessoa traga as aplicações que eles pesquisaram em casa e faça uma simples apresentação do que eles acharam mais interessante qual componente que era legal ou não e aí chega a etapa da análise competitiva nesse momento a gente libera o uso de celular computador para todo mundo porque é um momento que eles vão ficar pesquisando na internet e vão nos ajudar a trazer mais insumos de quem são os nossos competidores e aí chegou a parte da tarde a parte de desenhar que para mim é a melhor parte essa etapa é dividida em quatro momentos o primeiro momento a gente dá tempo para esses participantes fazerem uma varredura sobre aqueles post-its que eles mesmos escreveram e aí é bem simples é olhar ver qual é a ideia que mais está chamando a atenção deles e fazer anotações simples até então a gente não está desenhando são só anotações a segunda etapa é dar mais um tempinho para eles começarem a escrever isso aqui seria legal se fosse um componente se fosse uma modalzinha uma caixinha que abrisse assim é só para eles poderem começarem a tangibilizar as ideias deles mais uma vez nesse momento a gente não está desenhando a gente começa a desenhar nessa terceira etapa aqui alguém já fez essa essa prática de Crazy 8 bom Crazy 8 você pega esse papel divide ele em oito pedaços e faz a mesma ideia o mesmo desenho de oito maneiras diferentes tudo isso em um minuto para cada desenho e aí cabe a você ter o feeling de olhar de perceber se esse Crazy 8 vai ser feito com um fluxo completo ou de uma única tela isso fica a cargo de vocês e a última etapa é você fazer o sketch daquela solução literalmente é pegar aquela ideia e fazer ela mais simples bem desenhadinha e tudo mais você pode fazer uma brincadeira com ele e falar no momento do sketch eu quero que vocês façam isso aqui eles vão ficar bem assustados porque a maioria não vai ter background de desenho mas depois você fala não é brincadeira eu quero que vocês façam isso aqui quadradinho bolinha aquele bonequinho de palito e um textinho do lado é muito mais importante que um desenho bem elaborado tá de dicas importantes o que eu posso passar é tenha sempre sempre acompanhe ali por mais que isso seja somente com eles seja o momento deles fique sempre ali do lado para que vocês possam dar algumas soluções para eles um exemplo ah eu não sei como fazer uma modal modal é aquela janelinha que abre por cima da tela tá gente então você pega o post-it coloca por cima que ele serve como se fosse uma modal e outras coisas que vocês vão percebendo durante o caminho bom acabou mais um dia é um momento de alinhamento gerais e mais uma vez não acaba para a gente a gente precisa fazer documentação de tudo aquilo que nós vivemos durante aquele dia ali e preparar algumas coisas para o dia seguinte uma coisa muito importante quando eles fizeram o sketch o rabisco de cada etapa peçam para eles não assinarem não identificarem quem fez o que vai ser um desenho solto e ninguém vai saber quem fez o que a terceira etapa é uma etapa mais tranquila em termos é uma etapa de decisão é o momento que a gente vai voltar efetivamente o que vai ser feito a agenda é essa é poucos passos e aí nós temos uma metodologia que chama-se museu do Louvre vamos pegar todos aqueles desenhos espalhar pela parede e aí todo mundo vai analisar os desenhos em silêncio ninguém vai falar nada e nem se identificar identificar quem fez tal desenho a segunda etapa é fazer uma marcação com um post-it para ver se alguém tem alguma dúvida sobre determinada área ou não para ser perguntado em um momento posterior nesse momento a gente vai pedir que eles façam a intenção de votos que ele a gente vai distribuir três votos para cada participante e vamos pedir para que eles coloquem lá a intenção da área que ele achou mais interessante isso sem saber efetivamente o que é aquele rabisco ou não aquele desenho né bom logo após essa parte da votação nós como facilitadores vamos passar desenho por desenho e falar em voz alta o que nós achamos que aquele desenho representa nesse momento vamos pedir para o criador revele-se que a gente consiga juntar criador e criatura e pergunte se está tudo ok se era realmente isso que eu interpretei que o desenho está querendo passar após essa etapa é a decisão final é o momento que a gente vai dar um único voto para cada pessoa e eles vão votar todos de uma vez só para não enviesar ah, esse desenho é melhor tudo mais todos de uma vez só qual é a decisão que eles vão querer prototipar mais uma vez o tomador de decisões ele pode ou não concordar com o resto das pessoas fica a cargo dele nesses casos aqui geralmente o tomador de decisões segue o voto da maioria a última etapa desse primeiro dia é a mais simples onde nós vamos criar um storyboard são de 9 a 15 passos onde nós vamos criar uma história com aqueles elementos lá que nós desenhamos que as pessoas votaram como melhor para poder contar uma historinha e nos facilitar a aplicar os testes no último dia se for necessário podemos recortar a área que foi mais votada e completar com desenhos aí não tem problema tá fazemos o alinhamento geral e montamos o roteiro de teste uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é que no primeiro dia tente alinhar com o decisor ou gerente de projeto de 5 a 7 pessoas para poderem fazer o teste no último dia tentar levantar essas pessoas montar o roteiro de teste já falei e agora sim nesse momento a gente consegue descansar porque no próximo dia é uma etapa de prototipação e a gente pode fazer parte dessa documentação no dia seguinte aliás esse dia é muito esperado nesse momento de descanso tá o quarto dia é prototipar não sei se todos aqui tem background de desenho mas é uma etapa mais tranquila nesse momento aqui nós preferimos lá na IS que o cliente não esteja com a gente é o momento que nós vamos utilizar o nosso background e toda aquela enxurrada de informações para transformar isso em algo gráfico bom um ponto de alerta é não caia em armadilhas faça somente aquilo que foi desenhado no storyboard para que você consiga testar um dia é pouco demais para você poder fazer essa prototipação eu já caí nessa armadilha fui tentar prototipar em alta com outros exemplos com outros fluxos e acabei me estrepando porque eu levei dois, três dias para terminar uma coisa que era para ser feita em um único dia faça pequenas rodadas de teste com o seu time o time da sua empresa ou até mesmo com pessoas que estão próximas tente validar se aquele protótipo está realmente funcional e está funcionando e teste seu protótipo muitas vezes porque não pode falhar quando a gente estiver fazendo o teste com o usuário a última etapa é a famosa teste é o famoso teste bom e aí são coisas bem simples vocês tem diversos tipos diversas metodologias de teste com o usuário aí pela internet o que eu posso trazer de recomendação é cinco usuários já bastam não precisa de nada mais disso tente fazer o teste numa sala separada dos demais não deixe o usuário no meio de todo mundo caso quem queira participar isso acaba coagindo deixando a pessoa nervosa grave tudo e só anote depois senão o usuário vai pensar que quem está sendo testado é ele e essas anotações na frente do usuário causam um certo estranhismo o próprio usuário lembrar que aquele protótipo é o protótipo que está sendo testado e não o usuário que como o protótipo ele é limitado algumas coisas podem sair do 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 trilho no dia do teste deixe o usuário à vontade contextualize ele do que que está sendo feito é a ferramenta de protótipo ela tem algumas limitações ela não é uma aplicação real então algumas coisas não podem funcionar é durante o processo fale com ele para ele tentar pensar em voz alta e dizer qual a etapa que ele está seguindo ali e avisa que tudo será gravado peça autorização e que isso só vai ser utilizado pela equipe que está fazendo a Design Sprint bom a parte de documentar ela ocorre junto a etapa da Design Sprint então só que aí é a nossa hora como facilitador de brilhar é a hora que a gente vai preparar uma apresentação com tudo que ocorreu durante a Design Sprint mostrar o resultado desses testes para ver se efetivamente aquele teste teve sucesso ou não mostrar as oportunidades que podem ser obtidas com um backlog priorizado aquele mapa de priorização que nós fizemos lá no início e recolher o feedback de toda a equipe e do líder de projeto uma coisa muito importante se a ideia for validada com sucesso é ótimo é sinal que tudo aquilo que nós fizemos a gente pode já começar a construir e ter ganhos maiores mas se ela falhar é melhor ainda pois a empresa aprendeu economizou tempo e dinheiro bom e basicamente é isso queria agradecer a atenção de todos como eu disse lá no início nós somos da da IES né trabalhamos com vários segmentos com inovação trazendo esse pouco de agilidade então quem quiser estamos com diversas vagas abertas para design desenvolvimento big data e assim vai esse QR Code aqui vai te levar direto para para a nossa área de vagas e agora está aberto a perguntas quem quiser fazer a vontade tá ela ela me perguntou aqui em geral quantas pessoas participam nós recomendamos você vai lá oi bom nós recomendamos de 6 a 10 pessoas para cada facilitador o único facilitador pode fazer uma design sprint só que fica muito oneroso para a gente então tipo você ter a atenção de todo mundo tentar gravar tudo documentar é complicado o ideal é que mais de 8 pessoas você tenha pelo menos 2 pessoas te ajudando a facilitar mais alguém alguma pergunta em que parte do processo de negócio entra design sprint do processo de negócio bom geralmente quando você tem uma ideia e você não sabe se essa ideia vai dar certo então se você tem uma etapa antes de você começar a construção é importante que você valide de alguma forma aquela ideia então é nessa etapa que se você tem não tem a certeza se ela realmente é válida ou não se o que você está tendo uma ideia é realmente o que os usuários precisam se você não tem certeza disso esse é o momento que você pode rodar uma design sprint não só uma red design sprint porque você tem outro tipo de metodologias mas design sprint é a que efetivamente dá mais certo Oi eu achei muito a metodologia parecida com scrum eu estou entendendo que é parecida mas é para etapas semelhantes essa aí é para elaboração levantamento de dados do que vai ser proposto eu posso depois que dessa etapa design sprint implementar com scrum sim nós temos dois momentos diferentes isso há um tempo atrás até gerou certa confusão da Iense nós temos dois momentos nós temos uma design sprint e sprint de design sprint de design geralmente antecedem as sprint de desenvolvimento construção e tudo mais mas o que você gera numa design sprint realmente gera insumo para que nós conseguimos dar continuidade a criar as telas exportar os assets fazer toda a protetipação e passar essas telas para os desenvolvedores mas assim ela vem antes não tem como rodar ao mesmo tempo porque para você começar a rodar uma sprint de desenvolvimento junto com os devs eles precisam saber o que é para ser feito e na design sprint a gente está definindo o que vai ser feito são para etapas diferentes eu vou usar isso para visualizar o que o projeto em si e depois eu vou partir para a prática e aí eu uso o scrum na prática digamos assim poderia ser como se fosse uma sprint zero mas ela vem um pouquinho antes da famosa sprint zero oi tudo bom oi eu fiquei em dúvida na hora que você estava passando um ciclozinho e tinha lá idealizar construir e lá no final de novo aprender o primeiro que você tem que fazer é idealizar ou você constrói porque e se for o primeiro idealizar por que você tem que idealizar primeiro para depois você construir e não construir direto é porque assim teoricamente você não consegue construir nada que você não tem algo palpável então você primeiro idealiza o que realmente você quer fazer e depois com essa ideia na nossa teoria aqui a gente começa a validar essa ideia mas naquele círculo maior do que as empresas fazem hoje em dia eles têm uma ideia e começam a construir essa ideia se você começa a construir sem ter ideia o final pode não ser muito feliz mas basicamente primeiro você tem a ideia e aí você parte se você precisa validar ou se você tem a segurança já de começar a construir ela você tem uma padronização de como você documenta todo o processo ou é aleatório de acordo com cada facilitador é internamente nós temos um documento nós temos um documento que é meio que padrão então a gente começa pegando cada dia aquela primeira etapa de planejamento ela não entra que isso é coisa nossa mas as primeiras etapas até o que a gente levou quanto tempo a gente gastou para poder fazer o protótipo quantos usuários nós fizemos o teste no final qual foi o resultado desse teste tudo isso é prototipado você pode fazer o seu padrão internamente na IES nós temos um template de apresentação que a gente tenta seguir ao máximo é um ponto positivo que a gente não precisa ficar se preocupando com um layout de apresentação quem trabalha com a parte gráfica gosta isso e a gente padroniza a comunicação interna da IES pessoal infelizmente não tenho mais tempo para perguntas mas ele pode ficar aqui do lado para responder para quem quiser falar com ele porque eu preciso iniciar uma outra palestra agora muito obrigada por todo mundo que participou obrigado bom quem quiser tirar mais dúvidas eu estou aqui do lado quem quiser me adicionar lá no LinkedIn é Fernando Alves só procurar por aquele pela parte demográfica lá do LinkedIn que eu devo aparecer ou se quiser trocar uma ideia com a gente lá na IES só aparecer que a gente toma um café lá beleza obrigado pessoal